RKA4JL – Quer aprender matemática? Inscreva-se! Vem comigo! Olá! Como eu disse em vídeos anteriores, é muito importante que você saiba de cor a tabuada e que você saiba efetuar cálculos mentais tranquilamente e rapidamente também. O cálculo mental te ajuda bastante na hora de fazer aquele exercício que é difícil, que tem mais contas grandes e tal. E, às vezes, é mais rápido você fazer o cálculo de cabeça do que com a calculadora. Então, aqui um exemplo de como realizar uma adição de cabeça. Digamos que eu quero saber quanto é 537 mais 243, por exemplo. Ora, para fazer essa adição de cabeça, só usando esses números aqui, é um pouquinho complicado, né? Mas eu posso utilizar de estratégias. Digamos que a minha estratégia para resolver essa adição seja a seguinte. Eu vou fazer 537 mais 200 primeiro, né? Porque aqui eu tenho 243, estou pegando primeiro o 200. Então, 537 mais 200 vai me dar 737. Tudo isso que eu estou escrevendo aqui, na realidade, era para estar sendo feito na cabeça. Eu só estou colocando aqui para ficar claro qual é a operação que eu estou utilizando, qual é a conta que eu estou fazendo primeiro, beleza? O nome é cálculo mental, então, você tem que fazer de cabeça, porque, senão, seria mais fácil você colocar aqui a conta, né? Mais 243. E somar assim, zero, que vai 1. 4 mais 4, 8, 780. Só para fazer no papel, assim é mais rápido. Agora, de cabeça, vai ser mais rápido fazer assim. Então, 537 mais 200, 737. Depois, depois eu vou somar esse resultado aqui com 40, né? Esse 4 aqui, ó. Então, 737 mais 40. Isso vai me dar 777. E somando com esse 3 aqui no final, 777 mais 3, 780. Deu o mesmo resultado, olha lá. Esse resultado aqui. Está certo? Então, essa é uma estratégia para realizar um cálculo mental em contas de adição. Você tem alguma outra? Então, deixe aí nos comentários e vamos discutir. Beleza? Agora, eu vou mostrar uma estratégia para realizar contas de subtração. Então, digamos que eu queira fazer 372 menos 99 de cabeça. Então, para realizar essa conta, eu vou utilizar uma estratégia que é a seguinte. O 99, eu sei que ele é a mesma coisa que 100 menos 1. Então, como aqui está subtraindo 99, eu sei que se eu tirar 100 e somar 1, eu vou ter a resposta. E é muito mais fácil eu tirar 100 e depois somar 1 do que tirar 99, não é mesmo? Então, vamos fazer o seguinte, 372 menos 100. Isso vai ser igual a 272. Muito simples. E agora? Agora é só somar 1 ao resultado. Então, 272 mais 1. Lembrando que tudo isso daqui é para ser feito na cabeça, não no papel. Então, aqui eu só estou colocando os cálculos para mostrar qual raciocínio que eu utilizei. Então, aqui eu somei 1, 273. Essa foi a estratégia que eu resolvi a subtração. Posso fazer de outra maneira. Digamos que agora eu queira calcular 564 menos 237. Como é que eu vou realizar essa subtração aí? Bom, seguinte, mesma coisa que eu fiz com a adição, lembra? Então, primeiro aqui eu vou tirar 200, 564 menos 200. Isso vai me dar 364. Agora, primeiro eu tirei esse 200 aqui, agora eu vou tirar o 30. Então, 364 menos 30. Isso vai ser igual a 334. E para finalizar, eu vou tirar o 7. Então, 334 menos 7. Isso vai ser igual a 327. E aí a gente encerra. Está aqui o resultado da subtração. Ficou claro o raciocínio empregado? Bom, eu fiz assim. Você tem alguma outra maneira de fazer? Coloque aí nos comentários. E qualquer coisa eu faço um outro vídeo mostrando outras estratégias. Agora, a gente vai ver multiplicação e divisão. Para fazer cálculo mental utilizando contas de multiplicação, é muito importante que você saiba das propriedades. Eu já fiz um vídeo sobre as propriedades da multiplicação, assista. Então, se você tem o domínio das propriedades, fica simples realizar esses cálculos. Então, digamos que eu queira fazer 7 vezes 8, que na tabuada é a conta mais difícil, apesar de ser uma conta simples. Bom, eu não sei a tabuada do 7, também não sei a do 8. Mas eu sei a tabuada do 5 e do 2. E eu sei que 7 é igual a 5 mais 2. E aí, para realizar essa conta, eu vou utilizar a propriedade distributiva da multiplicação. Então, vou colocar no lugar do 7, o 5 mais 2. Tudo isso de cabeça, reiterando. Então, 5 mais 2 vezes 8. E aí, eu faço a distributiva. 8 vezes 5, 40. E 8 vezes 2, 16. E aí, eu sei que 7 vezes 8 vai ser igual a 56. Então, se eu não sei a tabuada do 7 nem do 8, eu tento transformar o 7 ou o 8 em uma tabuada que eu saiba. Eu poderia fazer também assim. 7 vezes 8. Eu poderia fazer o 8 como sendo igual a 10 menos 2. Porque eu sei a tabuada do 10. 7 vezes 10, 70. E sei a tabuada do 2. 7 vezes 2, 14. Então, 70 menos 14 vai dar igual a 56 também. Está ok? Vamos agora colocar um pouquinho mais de sofisticação e fazer conta mental com números de 2 algarismos. Então, vou começar aqui, por exemplo, com 12 vezes 13. Como eu vou realizar essa multiplicação de cabeça? Vou utilizar também a propriedade distributiva. Eu vou fazer... No caso, eu não sei a tabuada nem do 12 nem do 13 de cabeça. Mas eu sei a do 10 e a do 2. E aí, eu consigo transformar o 12 em 10 mais 2. Então, 10 mais 2 vezes 13. Ora, eu sei a tabuada do 10. Então, 10 vezes 13, 130. E sei a tabuada do 2. 2 vezes 13, 26. Logo, 12 vezes 13, 130 mais 26, 156. Está aqui. Mais uma vez, eu repito. Isso que eu fiz aqui, que eu escrevi, na realidade, eu faço na cabeça. Então, eu tenho que ter o domínio das propriedades da multiplicação para poder realizar essas operações de cabeça, beleza? E existem também alguns truques para se realizar contas de multiplicação em números com dois algarismos. Eu fiz um vídeo. Você pode clicar aqui em cima, que vai te direcionar para o vídeo que eu fiz ensinando truques para fazer contas de multiplicação com números de dois algarismos. É um truque bem legal. O vídeo é bem bacana e está fazendo sucesso na internet. Você tem outra ideia para realizar contas de multiplicação? Como é que você faz contas de cabeça? Deixe aí nos comentários também. Vamos discutir. Agora, eu vou mostrar a divisão. Digamos que eu queira saber quanto é 369 dividido por 3. Ora, fica meio complicado fazer essa conta de cabeça, mas eu sei a seguinte propriedade da divisão. Aqui, no caso, vai valer a distributiva se eu pegar esse 369 e abrir em uma soma. Então, aqui vai ser o seguinte, 300 mais 60 mais 9 dividido por 3. E aí, eu vou aplicar a distributiva. Tenha bastante cuidado em contas de divisão, pois 369 dividido por 3, isso aqui, 369 dividido por 3, é diferente de 3 dividido por 369. Então, o que eu faço nessa conta aqui, não necessariamente eu posso fazer nessa conta, beleza? Os resultados vão dar diferentes. Bom, então, vamos realizar essa conta aqui. 300 dividido por 3, 100, mais 60 dividido por 3, 20, mais 9 dividido por 3, que é 3. Então, aqui vai dar 123, o resultado da divisão. Ficou claro? Entenderam a maneira como eu fiz? Agora, cuidado ao quadrado, tá? Porque você não pode fazer, por exemplo, se eu quiser fazer 200 dividido por 10. Essa conta é fácil, eu sei que eu posso simplificar os zeros aqui, e vai me dar 20 como resultado final. Agora, se você quiser fazer da mesma forma que eu fiz aqui em cima, né? Digamos, 200 dividido por 5, mais 5, nesse caso aqui, a conta não vai dar o mesmo resultado, né? Se eu fizer a distributiva. Repare só, 200 dividido por 5, vai dar 40. E 200 dividido por 5, de novo, 40 novamente. Então, daria 80. Deu resultado diferente. Então, cuidado! A divisão eu posso aplicar a distributiva se eu fizer o dividendo aberto em uma adição ou em uma subtração, beleza? Aí, sim, dá certo. Então, cuidado! Novamente, o dividendo eu posso abrir em uma adição ou em uma subtração e fazer a distributiva com o divisor. Agora, o contrário, a recíproca não é verdadeira. Na divisão, a gente precisa ter bastante cuidado, não é mesmo? Agora, uma outra conta aqui. Digamos que eu quero saber quanto é 416 dividido por 8. E aí, eu vou realizar a conta da seguinte forma. Primeiro, eu vou fazer 400 dividido por 8. Isso vai me dar 50. E depois, sobrou o quê? 16. E 16 dividido por 8 dá 2. Então, o resultado aqui, 50 e 2. É parecido com aquele método da estimativa que eu ensinei no vídeo anterior. E também com a distributiva, já que, na verdade, a gente fez a distributiva novamente aqui, né? A gente fez o quê? A gente fez 400 mais 16. Tome cuidado de colocar entre parênteses, tá? Porque os dois números vão ser distribuídos na divisão. E aí, 400 por 8 dá 50. E 16 por 8 dá 2. Então, 52. Então, fiz, na verdade, a mesma coisa que eu fiz aqui em cima. Ficou claro? Você utiliza algum outro método para poder fazer contas de cabeça de divisão? Se sim, novamente, deixe o comentário. E, se necessário, eu faço algum outro vídeo explicando o método aí bacana que vocês tenham me apresentado, beleza? Bem, agora eu vou deixar aqui um exercício para fazer conta de multiplicação. Observe o que eu vou fazer aqui nessa conta. Por exemplo, 18 vezes 50. Nessa conta aqui, eu vou fazer o seguinte. 18 vezes 50. Eu vou abrir uma multiplicação, que é 5 vezes 10. E aí, eu vou usar a propriedade associativa. Então, eu posso fazer 18 vezes 5 primeiro, que vai me dar igual a 90. E aí, fazer 90 vezes 10, que vai me dar igual a 900, que é o resultado da multiplicação. Então, eu posso utilizar a distributiva, como eu apresentei nos exemplos anteriores. E posso utilizar a associativa. Na verdade, posso utilizar qualquer propriedade da multiplicação. O que vale aqui são as estratégias para resolver essas contas de cabeça. E aí, eu quero que você faça de cabeça, e coloque nos comentários aí a resposta, de 35 vezes 40. Como você vai realizar essa conta? 66 vezes 50. Coloque aí nos comentários a maneira como você realizou essa conta. Uma dica, eu dei aqui em cima, você pode usar a associativa. Então, você pode usar também a comutativa, se for o caso. Pode usar a propriedade distributiva. Você faz da maneira que você achar melhor. Coloque aí nos comentários como você resolveria. e a gente vai se ver nos próximos vídeos. Um grande abraço. Lembrando que os vídeos de matemática do ensino fundamental serão lançados todas as terças-feiras, às 10 horas da manhã. Eventualmente, eu vou lançar algum vídeo no meio da semana ou a qualquer momento, de acordo com a necessidade. Ok? Mas, se você entrar todas as terças-feiras, às 10 horas da manhã, na playlist, vai ter vídeo novo. Beleza? Então, é isso. Um grande abraço a todos. Até os próximos vídeos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.